Oi povo santo, olha eu aqui de novo Oh, esse seu Francisco não tem jeito não, né gente? A gente fala que não vai fazer o vídeo, mas é como eu falei pra vocês, né? Eu quero saber aí de vocês, coloquem aí nos comentários desse vídeo em que parte foi que eu falei da live que ele espanca os vídeos dele Ah, esse senhor aí, ô seu Francisco a única coisa que o senhor sabe fazer é produzir provas contra você mesmo que eu já salvei esse vídeo eu já salvei Ô seu Francisco, o senhor não intimida a mim não, seu Francisco viu? Eu vou fazer questão de chamar o seu nome o senhor não me intimida não que o meu processo tá aumentando deixa eu aumentar porque eu quero saber em que parte foi porque o senhor falou que não assiste meus vídeos, não assistiu a live então quem assistiu a live foi dizer ao senhor que eu falei que o senhor espanca os seus filhos eu quero saber em que momento foi que eu falei isso aí eu não ia nem mais fazer vídeo pra te dar resposta, entendeu? porque seu blá 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 aí, a mim não diz nada não mas que parte foi do vídeo que eu disse que você espanca os seus filhos? você não viu na hora que eu falei das suas crianças não que elogiei as crianças não? nem você nem sua digníssima aí fermenteira não? você não viu não? ah, pois é isso pode entregar meus vídeos lá porque aqui, depois desse aqui, viu pessoal? eu vou botar aqui o vídeo pra refrescar, seu Francisco a sua memória dos seus vídeos que estão na mão do meu advogado também viu? mas eu não abri B.O. contra você não mas deixa o processo aumentar porque o senhor falou que aí que acabou de vir da casa de uma pessoa então é o que? é comprado? é? o senhor tá tendo amizade com o delegado com o advogado? porque eu não tenho amizade com o delegado e advogado não meu negócio é na lei mesmo viu? eu não preciso barganhar com ninguém ficar indo fazendo visita na casa de alguém que é conhecido não porque a lei tá aí pra ser cumprida aumente os processos que o senhor diz que tem aí contra mim porque a única coisa que o senhor faz é produzir provas contra o senhor mesmo porque o senhor vai ter que provar agora que eu falei que o senhor espancava seus filhos que o senhor batia nos seus filhos ah, não foi eu não foi alguém que tava na live então você vai se entender com quem tava na live porque em momento nenhum eu falei isso o senhor aí o senhorzinho só presta sabe pra quê? pra fermentar contender e colocar a palavra na boca da pessoa eu quero que o senhor assista a live toda e procure uma frase aonde eu disse que o senhor espancava os seus filhos o senhor e sua esposa aí sente com ela uma horinha bota até no ligeirinho né porque minhas lives demoram a parte que o senhor que eu falei que o senhor espancava os seus filhos o senhor corte e bote aqui pra me mostrar mas o seu corte tá aqui viu e não vinha dizer que é montagem não porque os seus vídeos tá toda aí onde o senhor fez o que fez comigo porque muito menos de que isso aqui bota um homem na cadeia muito menos de que isso aqui bota um homem na cadeia ou o senhor acha que lei Maria da Penha é pra quê? é só pro marido quando espanca a mulher isso aí que o senhor vai falar aí agora que o povo vai ouvir de mim ou o senhor pensa que eu não tenho que eu não tenho uma memória curta não seu Francisco e aí pessoal vocês que não assistiram que não viram não foi agora isso aonde meu marido exorta ele não foi agora não e ele nunca abriu a boca pra pedir perdão por isso aí que ele fez aonde meu filho precisou vir falar com ele esse negócio de seu blá 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 de se converter de que eu não gosto eu não gosto eu não sou obrigada a gostar de você a sua alma eu tenho que amar mas eu não convivo com você quem tem que gostar de você é quem tá do seu lado que ao contrário né todo mundo aqui nessa plataforma até o povo da sã doutrina não tá topando com você aí por causa da sua hipocrisia certo? eu quero que o senhor prove a única coisa que você faz é produzir provas contra você mesmo entendeu? você defende a pastora lá que me discriminou defende todo mundo agora porque eu vim falar a favor da pastora do vale que ela tava certa você tomou as dores e não gostou é problema teu e eu não vou mais fazer vídeo de dar resposta não já cada um que você falar aí você vai ter que provar porque eu salvo tudo eu quero que você prove aonde eu falei no vídeo que você espanca seus filhos ou você ou sua esposa aí viu? que fica aí do seu lado de tititi ou se foi ela que assistiu ela procure aí sente aí você porque agora quem vai ter que provar é você o processo contra você não tá aumentando não que eu não dei queixa de você você que foi como você disse que agora veio tá? deixa enrolando aí deixa o processo crescendo seu Francisco você tá pensando que ele tá lidando com quem? você tá pensando que tá lidando com gente da sua laia? tá pensando que tá lidando com gente igual a você leigo? hein? procure ver o que é que você fala viu? porque cada coisa que você tá falando aí só tá prejudicando mais você você disse que eu não posso obrigar meus filhos nem meu marido a ser crente a pulso mas você quer obrigar a mulher dos outros olha eu vou ficar por aqui viu? e eu vou encerrar aqui que eu não gosto dessa baixaria não viu? não gosto de negócio de baixaria comigo não eu só fiz esse vídeo aqui pra mostrar porque eu disse o povo que eu ia mostrar aqui pra os meninos até Evandro Otto e os meninos aí que nunca viu aí o que você falou porque talvez não foi em vídeo seus antigos pra ver quem é você viu? que você ama a mulher porque Jesus veio dar mulher então você tá dizendo isso agora né? então bora pra frente bota o processo pra andar bota o processo pra andar você que se aquete no seu canto ao invés de você tá mandando eu me aquetar quem tem que se aquetar é você como homem certo? como homem quem tem que se aquetar é você é o senhor e se respeite procure o seu lugar viu? que você não viu momento nenhum eu dizer que você espancava os seus filhos que eu não sou maluca de falar uma coisa que eu não tenho provas certo? você que tem o costume de acusar as pessoas procure na live que eu fiz que a live tá aqui no canal não vou excluir a live não eu tenho até o costume de tirar pra cortar até parte mas essa vai ficar aí no lugarzinho dela pra procurar ver aonde foi que eu falei que você espanca os seus filhos certo? hipócrita e vai ficar aí ó gente o resto dos vídeos isso aí só são cortes viu? pequenos cortes porque os vídeos todos eu tenho salvo pequenos cortes dos vídeos o que ele vai falar pra minha pessoa aí vocês vão ver agora Deus abençoe a todos e aí depois vocês vão ver meu filho que ele depois chamou de barbinha que precisava se converter que não sei o que que meu filho tá pouco se lixando pra você viu? tchau gente rosa de sarão rosa de sarão é o nome de Jesus sabe por que que eu não prego a palavra irmão? você não prega? porque você não veve ela você não pode dizer pras mulheres que não pode usar o batom não pode prechear o cabelo não pode dar progressiva não pode as mulheres tá desenhando sua sobrancelha não pode as mulheres usar essas blusinhas que você tá usando aí as mulheres não podem mostrar isso aqui que você tá mostrando até você não pode fazer isso tá? tô voltando aqui só pra dar uma resposta aqui pra irmã rosa de sarão pra fosse uma rosa ela já respeitava pelas atitudes dela está apegada às cor do mundo pela misericórdia do senhor Deus me usa para aconselhar vocês vocês que querem arrumar formosura em batom em maquiagem cortar o cabelo de vocês hein? pintar a unha e fazer as coisas a de seta hein? se eu fosse uma mulher de brinco de brinco de batom maquiagem cabelo cortadinho espichadinho hein? eu tô buscando o senhor? não irmão as servas de Deus são as servas de Deus as servas de Deus elas são são virtuosas tem tanta serva de Deus aqui que tá aqui comigo que tá na plataforma do Youtube tá aqui comigo benção de Deus mulheres de Deus mulheres de combate no corpo no espírito e na alma se convertem larga toda a vaidade larga toda todo fardo pesado de satanás pagar pra comprar um batom pagar pra comprar maquiagem fazer a sobrancinha bem fininha hein? hein mano? comprar uns brincos pagando pra levar sua alma em pé irmão? porque vaidade a Bíblia te condena a vaidade irmã Kátia Rosa de Sarão Kátia eu sei que você já está referindo o irmão Francisco eu não vou lhe chamar de pombagira não tá? você não é pombagira pombagira é a que entra em você e você dá lugar a ela tá? pra deixar a sua sobrancinha bem desenhadinha mostrando isso aí que você está mostrando aqui falta falta com postura pra mulher de Deus as manguinhas não tem nas roupas a Kátia da Rosa de Sarão irmã Kátia veja bem eu não estou tomando o lugar do seu marido tá? a doutrina de Jesus que eu falei pra você tá? eu falei pra você da doutrina de Jesus sai do mundo irmão sai do mundo eu vou comprar você de começo só a injeção na testa do cão que está na sua vida tá? não chamei pombagira não eu não chamei não pombagira é aquela que entra em você e te usa eu quero dizer ao senhor que o senhor tem que procurar respeitar as mulheres viu? o senhor tem que procurar vigiar respeitar as mulheres porque eu tenho meu marido viu? quando eu tiver com a roupa aqui que não seja conivente que não aconteça isso eu tenho um marido pra me azortar pois você vê outra vez com a roupa indecente tá? outra vez viu? outra vez sobrancinha desenhada coisa de mundano do mundo mesmo mas que segue o mundo você é mundana o senhor já viu hoje aqui ela é tão fina que hoje eu peguei ó passei até um lapizinho ai lapizinho da pombagira entendeu? é da pombagira o lapizinho tá? você quer ver que o próprio que é é o posto francês converto deixa de ser carnauda carnal o senhor procura e vigia se põe no seu lugar entendeu? porque de repente meu marido pode até fazer um vídeo pra pôr o senhor no seu lugar porque quem é que tá aqui falando da sua esposa? hum? o senhor já manda esse homem aleluia manda esse homem de Deus esse abençoado de Jesus fazer logo esse vídeo que eu quero ver se ele é um cabra de Deus ou se é outro mentiroso ou se é outro convencido como a irmã é convencida boa tarde gente eu cheguei agora do trabalho já com a roupa aqui de trabalho essas essas partes aí meus amados eu fico sabe qual é o caso? eu não tenho tempo como ele perguntou aí porque seu marido não faz vídeo com vocês eu cheguei agora como é que eu vou chegar aí chegar de trabalho organizar a obra e às vezes também eu não quero entrar nesse lado porque cada um é separado pra fazer algo é por isso que a plataforma aí é extensa e esse abençoado aí que eu não sei nem o nome dele que ele perguntou porque ele não faz vídeo com você porque o lado dela é um e eu cá sou outro eu tô falando de acordo com os conteúdos e ele aí se ele tá falando que a mulher é isso a mulher é aquilo porque geralmente ele aí como ele falou quando a gente vê um 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 servo de Deus o espírito ele testifica então o espírito não tem testificado nada sobre ele o que ele é o que ele não é eu só queria que ele respeitasse um pouco viu as mulheres e eu tô aqui no caso pra defender a minha você avasa você tem que fazer o seu trabalho tá entendendo e a você a mim você não vai enganar nem um pouquinho e eu quero que você me respeite que eu também não sou de muita conversa tá entendendo não gosto de muita agonia comigo eu gosto de respeitar e pra ser respeitado não sei nem quem é você nem você sabe quem sou eu tá entendendo então você me respeite já que você diz que você é um servo de Deus viu porque do lado de cá também tem um servo de Deus de uma serva do Senhor viu você tem que respeitar aproveita o ponto né você fica observando os pontos das mulheres e já que você falou aí que o servo de Deus tem que pegar uma mulher pura não desenhada se você viu se tá desenhada é porque você procurou tá observando e olhando tá entendendo então vá se converter viu procure seu lugar aqui estou eu meu nome é Reginaldo dos Santos um recado pra você não tô te ameaçando não tô lhe dizendo nada eu só quero que você me respeite não tem um tempo que você tem não o seu tempo é pra olhar as mulheres dos outros você vai pra plataforma do YouTube olhar a mulher dos outros o que você sabe fazer é isso é por isso que você só fala das mulheres então procure se converter viu e o nome da minha esposa procure esquecer E aí gente do canal Rosa de Saron Variedades como é que vocês estão a paz de Senhor a todos aí venham gravar esse vídeo aqui é um vídeo direcionado um vídeo um vídeo direcionado exclusivamente pra Francisco Evangelista Oficial tá Francisco esse vídeo aqui é só é a gente a gente não trabalha com ameaça com nada do tipo é sempre no diálogo e na conversa tá mas eu quero trazer os relatos aqui de um vídeo que você postou tá a respeito de um vídeo de minha mãe eu sou Kevin eu sou administrador aqui do canal dela e sou também filho dela tá e eu venho aqui trazer alguns relatos tá que você trouxe a maioria deve ter assistido o vídeo eu nem tão acredito que estão por dentro aí do assunto tá mas o vídeo você se sentiu ofendido porque minha mãe falou pras pessoas vigiarem em relação às igrejas online tá eu não entendi exatamente porque você se indignou com esse vídeo dela tá porque se você estiver fazendo as coisas da maneira correta em relação ao que Deus quer que você faça com suas ovelhas com quem te segue você não deveria nem tá perdendo seu tempo publicando em relação a refutar esse vídeo tá mas um dos fatores que me levou a gravar esse vídeo aqui foi que você falou que minha mãe tem o espírito da pombagília dentro dela tá e eu como filho como homem garanto que muitos outros homens que acompanham minha mãe e conhecem ela do início sabe que você tá falando bobagem tá falando besteira tá falou por conta das vestes e da sobrancelha dela cara eu às vezes não tenho nem tanto argumento pra dar você tá mas se você enxergar em torno do que está ao seu redor e se você estudar um pouco o que é pombagília o que significa quais são as características de alguém que tem pombagília você vai ver que você tá falando besteira tá mas eu não vou me aprofundar muito nesse assunto não é você disse que é tem que pregar as doutrinas de jesus porque é está utilizando porque na verdade porque é você fala aí que é porque eu li algo aqui aí me fugiu raciocínio mas eu vou focar aqui você fala que tem que ser pregado tem que utilizar as doutrinas para pregar ou não ficar causando difamagem na internet difamação na internet mas ao mesmo tempo seu vídeo não teve nenhum conteúdo bíblico não teve conteúdo bíblico nesse vídeo assim como o meu aqui praticamente não está tendo e como minha mãe falou no canal aí que os vídeos dela fala muito de Deus fala de Jesus mas não é o intuito principal está alcançando bastante pessoas falando de Deus mas não é o intuito principal tem vários assuntos nos vídeos dela e as pessoas confundem muito isso mas por que você está refutando isso em vez de pregar a palavra de Deus isso que eu não entendi mas o fato que me chamou mais atenção do seu vídeo foi você falar da escola bíblica eu li até alguns comentários lá do seu vídeo vi muita gente discordando de você você falou eu vi o seu vídeo está nítido isso você falou que a pessoa não precisa de escola bíblica que a escola bíblica é você a sua bíblia foi isso que você falou não foi eu vou deixar você pensar isso aí agora e vocês também estão assistindo pensem nessa pergunta por que muita gente se afasta do caminho do senhor simplesmente muita gente não consegue assimilar o que a palavra de deus diz o que a palavra de deus quer dizer o que jesus falou o que os profetas falaram o que está escrito o que significa até hoje nós temos dúvidas do que versículos falam para a gente muitas das vezes são versículos pequenos desse tamanho mas a gente não consegue entender o significado as vezes a gente lê e pula e não sabe mas muita gente fica com tanta dúvida na mente em relação a muitos versículos bíblicos que acabam se desviando acreditem isso é verdade eu conheço pessoas que se desviaram dos caminhos de deus porque criaram dúvidas preste atenção na importância disso criaram dúvidas na sua mente a respeito de versículos foram ler outros livros preste atenção nisso existem muitos livros que tem o poder de turbar a mente das pessoas em relação ao significado da bíblia e aí acaba lendo livros lendo coisas que não é o correto e aí a pessoa acaba achando que é o certo então esse é um dos motivos de frequentar escola bíblica em uma congregação você falou que isso deve ser feito sozinho a pessoa tem a sua bíblia já é a escola bíblica eu vou te fazer uma pergunta e quero também que vocês que estão assistindo imaginem quem é que consegue se formar na escola curso faculdade quem consegue ter um diploma de alguma coisa sem ter um professor tá respondam isso para vocês mesmo quem aqui conseguiu algum diploma garanto que muitos de vocês aí tem ensino médio tem cursos tem faculdade formado você francisco também deve ser talvez formado em alguma coisa no colégio segundo grau mas você conseguiu o seu diploma sem estudar com um professor você não conseguiu te garanto isso você precisou de alguém para te avaliar para fazer provas para te dar notas para corrigir quando você estava errado para te parabenizar quando você estava certo entendeu então não é diferente na escola bíblica a gente simplesmente busca conhecimento com algumas pessoas que tem um pouco mais de conhecimento do que a gente para poder aprender aprender da maneira correta isso é o significado da escola bíblica outro fator que você é simples e falando da escola bíblica o que você falou foi a maior besteira que eu já ouvi sair da boca de alguém que é cristão dizer que a escola bíblica é a sua própria bíblia e que você pode aprender tudo sozinho e você falou também a respeito do jejum que você falou aí que quem jejua e ora diferente de minha mãe foi o que você falou diferente de minha mãe tem as coisas corretas fazem as coisas certas e alcança as coisas mas vou dizer uma coisa para você é bíblico ninguém precisa saber quando alguém está jejuando orando principalmente jejuando está orando geralmente muita gente sabe mas o jejum é algo entre você e Deus vou ler aqui para você em Mateus 6 16 18 quando jejuarem preste atenção quando jejuarem não mostrem uma aparência triste como os hipócritas pois eles mudam a aparência do rosto a fim que os outros vejam que eles estão jejuando preste atenção no significado disso hipócritas mudam a sua aparência para mostrar para os outros que ele está jejuando exatamente pessoas hipócritas que precisam demonstrar que jejua para alguém e aí está escrito vou até deixar na sua mente quem foi que falou isso aqui está lá em Mateus pesquisa eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa quem recebeu os que não mostram aparência triste em seguida vem ao jejuar arrume o cabelo e lave o rosto o que isso significa muitas vezes que a gente está jejuando a gente está com a fisionomia diferente está com o cabelo desarrumado está com a cara de cansado um pouco exausto mas isso não é para transparecer para outras pessoas e é o que muita gente faz aqui na internet mostrar que está jejuando isso está completamente errado que Deus não atende a esse jejum tá o jejum é você e Deus e aí para completar o versículo 18 diz para que não para que não pareça aos outros que você está jejuando mas apenas a seu pai que vê em secreto e seu pai que vê em secreto o recompensará tá então não tem palavras que eu possa mais falar para você em relação ao jejum ou qualquer outra coisa tá que a própria bíblia é autoexplicativo em relação a isso então minha mãe não precisa mostrar para ninguém se ela jejua ou se ela não jejua eu não preciso ninguém precisa tá ninguém precisa demonstrar em relação a intimidade com Deus para ninguém a gente pode uns aos outros ensinar e combater as coisas erradas tá erradas tá e você falou outra coisa também só para a gente fechar esse vídeo e não ficar muito grande você falou o significado de Rosa de Sarão você falou que Rosa de Sarão é Jesus eu te desafio a me provar na bíblia que Rosa de Sarão significa Jesus tá para você ler Rosa de Sarão é a expressão bíblica do antigo testamento que está lá em Cântico dos Cânticos algumas versões da bíblia está escrito assim eu sou a Rosa de Sarão e o Lírio dos Vales mas eu te desafio a dizer que foi Jesus que falou isso que não foi tá é uma frase que é entre uma mulher sulamita e o seu amado que simbolizaria o seu noivo na época de Salomão que foi escrita existia o Vale de Sarão que era uma região da Palestina tá era uma terra fértil e produzia belas e abundantes flores então a mulher que seria a noiva simbolizava a Rosa de Sarão e o noivo simbolizaria o Lírio entre os espinhos tá o Lírio é quem está enfrentando tudo para alcançar a sua noiva então se você for fazer uma analogia disso em termos de significado Rosa de Sarão significaria a igreja tá só uma analogia tá não está escrito isso na Bíblia isso daqui foi uma simbologia utilizada por Salomão tá mas significaria Rosa de Sarão significaria a igreja e Jesus seria o noivo seria o Lírio entre os espinhos tá se a gente fosse fazer uma analogia disso comparando com Jesus e a igreja mas em nenhum lugar da Bíblia fala que Rosa de Sarão significa Jesus tá te desafio a me provar isso biblicamente tá então fiquem espertos tá em relação a esses conteúdos tá e para finalizar o vídeo para não ficar muito grande cansativo tá eu solicitei Francisco a remoção do seu vídeo utilizando o conteúdo de minha mãe tá eu fiz uma uma solicitação pequena tá solicitação pequena que é o que o Youtube vai remover o seu vídeo do ar beleza ele vai remover o seu vídeo do ar caso você continue postando cachorro tá latindo aqui mas não tem problema dá pra ouvir caso você continue postando porque o vídeo que você postou informando que minha mãe tinha pombagira isso é isso tá denegrindo a imagem dela e é uma forma é de minha mãe se sentir ofendida tá não era pra acontecer dessa forma a gente não tem problema que você poste vídeos comente o que ela acha e tudo mais foque na palavra que é o que você tá falando tá não chame ela de pombagira não xingue não difame que em nenhum momento ela difama a imagem de ninguém no youtube tá sempre que a gente vê os conteúdos é um utilizando trecho de outro comentando indo pra bíblia fazendo pequeno debate nada que não seja saudável tá mas sem denegrir a imagem de ninguém tá bom então espero que você entenda esse vídeo que não torne a repetir porque caso aconteça eu já tomei medidas já conversei com um amigo meu advogado eu vou no cartório tá vou levar o link do seu conteúdo e vou falar com o tabelião ele vai analisar o conteúdo vai escrever os relatos que acontecem no vídeo em específico caso você difame minha mãe e ela se sinta ofendida tá vai ser colocado no selo da corrigidoria da justiça isso torna o documento válido pra que a gente leve pra um advogado e tome as medidas necessárias tá então tome cuidado gente não tem problema nenhum que você poste comente áudio do vídeo comente sobre a bíblia mas não direcione a sua opinião pessoal em cima da pessoa tá fale de bíblia fale do que você quiser mas não direcione seu conteúdo para difamar Rosa de Sauron Variedades minha mãe em específico eu sou filho eu sou homem eu sou adulto tá e a gente toma as medidas necessárias tá bom a gente não quer que isso aconteça a gente quer que seu canal continue que você continue você continue com sua igreja online e o melhor você a ser feito como alguém que está à frente de uma obra é evitar problemas é evitar inimizades isso é bíblico tá então se você continuar procurando inimizades em relação a isso você vai estar fugindo do padrão bíblico tá certo então eu espero que todos vocês fiquem com Deus tá fiquem bem é isso aí valeu e tchau tchau tchau